Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti, confio em Ti Quero ir mais longe Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ir mais Onde eu Te encontro Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Eu confio em Ti, confio em Ti Quero ir mais longe Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Viver Vem volta, conta, glória e poder Tua majestade É real Tua mão ficou em Deus Tudo que eu mais quero é Te ver Vem volta, conta, glória e poder Tua majestade É real